Mulheres, quero falar com vocês agora. Primeiramente um abraço na Bel, porque agora em março o ano está começando de verdade, né Bel? É verdade, agora vamos trabalhar o ano todo. Vocês estão vendo que nós estamos com cores mais femininas, a Bel está de rosa, estou de vermelho, as binas estão de rosa também. Por quê? Porque vocês mulheres merecem o melhor. Vocês mulheres merecem tudo o que tem aqui na Bel Coelho, essa clínica que está completando agora, esse ano vai para... 29 anos, né? 29 anos, né? Para qualquer um, muita credibilidade, solidez no mercado, porque ela está sempre se aprimorando e trazendo o melhor para as suas clientes. Aliás, aqui eu falo que é o paraíso da beleza. Você entra aqui, você encontra todos os tipos de serviços e nesse mês de março nós temos alguns benefícios para as clientes, é isso mesmo? Com certeza. Nesse mês de março nós estamos fazendo uma mega promoção para todas as clientes. Olha, e como que funciona? Qualquer procedimento consumido, como que funciona? Qualquer procedimento consumido, a cliente ganha um outro procedimento. Então nós temos assim, se a pessoa fazer uma sobrancelha já ganha uma depilação a laser, se fizer a sobrancelha e cabelo pode ganhar laser e podologia, dependendo do valor a pessoa ganha até massagem. A gente está fazendo assim, nós fizemos um mix, você sabe que aqui a nossa clínica é completa, né? Nós temos todos os profissionais, então nós fizemos um mix e estamos, dependendo do serviço que a pessoa faz, ela ganha um outro serviço. Isso durante o mês de março todo. Ó, aí você vai falar, que serviços que tem todos? Vai desde a parte de salão, cabelo, maquiagem... Sim, aqui nós temos todos os serviços. Os que nós estamos dando de presente é manicure, depilação a laser, podologia, hidratação, capilar e massagem. Olha a sua massagem. E eu não posso deixar de falar dos procedimentos estéticos, ressaltá-los. A criolipólise, nós temos as massagens modeladoras, como que fala? Aquela drenagem? Massagem modeladora, drenagem linfática, nós temos lipocavitação, torque, que agora o pessoal está na onda do torque. Torque está na onda, né? Está na onda, criolipólise, corrente russa, outras som, o Ecos, né? Além de tratamentos de rejuvenescimento, hidratações, rejuvenescimento, clareamento, que agora o pessoal começa a procurar muito, né? Hidratação e clareamento, tratamento de manchas e podologia, que as pessoas procuram o ano inteiro, né? E nós temos uma novidade aqui, que é a barra de acesso, né? A barra de acesso é uma harmonização que a pessoa faz para a pessoa ficar mais tranquila. Seria assim, não é um rei que está, mas é para trabalhar com a energia da pessoa, para a pessoa se sentir mais tranquila, mais harmonizada, mais confiante na vida. Tem algum momento que você para e dorme, Bel? Porque toda hora é um lançamento novo, uma novidade. Então, a gente costuma dormir da meia-noite às seis. Seis horinhas está bom, né? Está ótimo. Gente, mulheres, atenção, você trabalha tanto para trazer algo para a sua família, para contribuir com o nosso país. Você, mulher aposentada, contribuiu tanto, merece se cuidar, merece ter a sua autoestima elevada cada vez mais. Então, aproveita o mês de março, as condições são maravilhosas. Você vai ser muito bem atendida aqui. Você vai entrar aqui, você vai querer vir a cliente fixa. Você vai querer vir sempre. Vem, conhece a clínica, conhece a Bel, conhece as meninas, uma equipe maravilhosa que tem com você aí, né? Com certeza. Todas altamente qualificadas. E o melhor, né? A nossa clínica tem preços justos em todos os tratamentos. Então, assim, os nossos preços são muito bons. Às vezes a pessoa passa, fica com medo de entrar, porque... Ai, vai ficar caro. Nossa, você... Não é, pode vir, pode tirar o orçamento. A gente faz também avaliação gratuita, sem compromisso nenhum. E para a pessoa conhecer o local. Mês das Mulheres só pode ser na Belcoelho, não é verdade? Com certeza. Estamos aqui de braços abertos, esperando todas as mulheres. Mês das Mulheres só pode ser na Belcoelho.